Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, péssimo momento, péssimo, Gabriel André, caralho mano, eu já nem vi o vídeo, mas com todo respeito mano, porra esse cara, esse cara tá na uma das piores fases do pânico, obrigado por acabar com o pânico cara, porra, vai tomar no cu André Alba, puta que pariu mano, você acabou com o meu programa favorito. Falando de político, eu quero ver, eu quero ver o medigo lá mano, eu quero ver o medigo falando lá, eu quero ver o bola rindo, vocês queriam falar de, porra meu irmão, de Sarney meu irmão, até hoje cara, porra meu pai veio isso no cacete planeta cara, vai tomar no cu. Púltimo momento, chegaram no aranha, finalmente, a lacração chegou, chegaram nele, só faltava ele, só faltava ele, mas chegaram no aranha, e chegou péssimamente, porque o nome é ridículo. Já, já vou até me inscrever no canal, que isso aqui é conteúdo até, até a, até a morte. É horroroso. Ridículo, cara, é ridículo. É ridículo. Mas a gente vai trocar uma ideia. Homem-Aranha foi pego beijando na boca de homem. Sobre sim, o Homem-Aranha Game. Ai, mas é zero novidade. Que isso, calma aí. Não, pô. Calma aí, pô. Isso. Zero novidade. Cara, isso é muito zero novidade, né, e a gente tá aqui com a nossa agendinha clássica. Que porra é essa, cara? O choro do Nerdó, porque o Nerdó, ela tá chorando, né. Eu achei que era o jogo. Ai, meu Deus do céu, ai, destruíram a minha infância. Ai, como eu sofro. Mas vamos trocar uma ideia legal sobre isso. Isso é Parasita, tá? Isso é Parasita. Parasita é outro filme. Belo Parasita. Isso é Parasita. Isso é o Simbiate. É. Isso é o Simbiate perfeito. Isso. Primeiramente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Vamos agradecer. E a indicação de hoje é o filme A Palavra. Um filme de... O de Brother Nosso, que adora lutar Kenjutsu. Link aqui na BP Select. Estão vendo a imagem aí do Tecelão... Ui! Adorei! Que isso? Um filme de teia. Que nome horroroso. Cara, é... Já começa errando com H. Errando rude no nome. Cara, a primeira... Os caras tão putos por causa disso. É sério? Os caras tão putos por causa disso. Primeira coisa, assim, claro. Que agora, né? A reunião de construção de um super-herói mudou completamente, né? Assim, a história, ela vem em terceiro plano. Em primeiro plano, é a sexualidade. O nome... Sinceramente, o brainstorm desse nome... Eu não sei quem foi que aceitou esse nome horroroso. Horroroso! Horroroso! O nome fica mais bonito em inglês, mano. Tecelão, eu concordo que tá meio merda. Tá meio mondrongão. Tá ligado? Tá meio mondrongão, mas... Em inglês fica muito foda. Weaver? Weaver é muito pica. Tecelão é meio merda. Tecelão de teia? Tecelão mesmo. Esse Homem-Aranha vai ser um alfaiate? Será? Não, é muito... Lembra de ter sido, né? Agora, zero novidade pra quem também... Novamente, pra quem é novo aqui na linhagem, eu fiz uma promessa de que se a gente passasse uma semana sem uma notícia de lacrata... Eu ia na padaria aqui perto, compraria um bolo e comemoraria aqui. E isso... Quanto tempo faz, Gabriel? Acho que faz uns três meses já. Não, acho que mais. Cara, vai tomar no cu. Sem lacração. Acho que até mais. Então, assim, não adianta. Os caras, eles... É aquele negócio. Ninguém tá preocupado se vai ser bom. Ninguém tá preocupado se vai vender. É... Eles tão preocupados só se o Homem-Aranha tá dando... Vocês tão preocupados se o Homem-Aranha tá dando botico. Deixa o Homem-Aranha, porra. Caralho. Eu? Se eu sou o Homem-Aranha. Se eu sou um super-herói. Tô o dia todo, meu irmão, combatendo crime. Porra. O Homem-Aranha é um super-herói fudido, tá ligado? O herói duro. Fiquei o dia todo batendo no bandido. Não posso chegar em casa e dar meu cu, meu irmão? Pô, não posso beijar o Homem na boca? Eu tô errado? O que é isso, cara? Porra. Meu irmão, eu me penduro no teto e caio de boca no peru do Venom. E foda-se. O cu é meu. É passar a mensagem. É isso. Passar a mensagem, passar a ideologia, passar a questão política. Esse é o importante. A obra... O negócio é que lá na reunião, né? Na reunião dos militantes, eu tenho certeza, vou encarnar o Milton militante, que foi assim... Chegamos no Homem-Aranha. É, chegou a nossa vez. Nossa vez. Nossa, você vê, nós chegamos em Superman. Nós chegamos em Batman. Nós chegamos em Homem de Ferro. A lacração chegou. A lacração tá vindo. Ficamos em tudo. Zero, 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 sete, Matrix. E assim... Porra, até o James Bond, viado. James Bond tá... Eu sou obrigado a dar mão à palmatória, porque o trabalho deles é excepcional. É, a forma como eles ocupam os espaços é muito interessante. Quando você imaginou que isso seria possível voltar lá, se eu falasse pra você há dez anos atrás, que tudo isso teria uma corrente ideológica cuidando ali, tomando a cultura pop. Cara, é um quadrinho, é um desenho. O Homem-Aranha não... Porra, as crianças não vão sair por aí usando roupa de Webweaver do dia pra noite. É um processo. Se a pessoa já gostar do boneco, vão usar. E qual o problema? Deixa as crianças o usar, viado. É um boneco, cara. Não, você tá ficando maluco. E a realidade é essa e dura, hein, amigo? Não, e olha que interessante a matéria. É assim, a matéria, ela é bem interessante. Primeiro que, assim, a arte conceitual dele é péssima. É péssima, é muito demodê. Que coisa horrível, cara. É péssima. Pra quem assistiu a novela Ti-Ti-Ti, Ti-Ti-Ti... Cara... Eu achei maneiro. Cara, assim, tem roupas melhores. Achei um pouco provocante ali, meio um pouco over. Pô, mas tu sabe que os caras não tão gostando pelo motivo estético, tá ligado? Eu sei muito bem porque eles não tão gostando. Com o Gustavo Borges e o Murilo Benício, que eu assistia na Globo, tinha um dos personagens que era um alfaiate chamado Vitor Valentim, que quem fazia era o Murilo Benício. Eu dei muita risada nessa novela. É exatamente esse Homem-Aranha. É o Vitor Valentim, um alfaiate. É isso. E o legal da matéria, vocês também podem ver aí na capa da HQ, parece até um Craven. É, não, mas é isso que eu ia falar. Será que é o Craven novo, o politicamente correto? Ou é o Craven, outro Craven? Tem o Craven, né? O Craven com patas de aranha. Mas, eu, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui com a linhagem... Cara, olha o que vocês estão brigando. Vocês estão brigando por um... Um bagulho que o cara tem pata de aranha. Entendeu? A pata de aranha é um negocinho de ter aqui. Porra, e é um cara... Um cara que é gay e tá incomodando, mano. Porra, é brincadeira. Assim, a minha mente, ela, né, foi red pill. Red pill. He-Man foi o meu red pill. Valeu, chefinho, obrigado. Eu adoro falar red pill, né? E tem o red pillado. O red pillou. O He-Man me red pillou. Você foi red pillado. É, e aí eu comecei a olhar mais pra essas inserções. E realmente, no começo eu falava, ah, não é possível. Só que hoje, pra mim, é categórico. A inserção, ela é ideológica e é a minha opinião, tá? E é a opinião da linhagem. Se você tem uma outra opinião... Cara, eu respeito total. Minha opinião é que vocês dois vão tomar no cu. Se possível, que um entre dentro do cu do outro. Tem como? Será ofensa. Só que aí eu comecei a olhar o seguinte. Ah, multiverso. Tá com o tempo livre, hein, paizão. Caralho. Eu que sou vagabundo. Eu que sou, porra, muqueirano. Faz porra nenhuma, não tenho tempo pra ficar pensando em rola de Homem-Aranha, mano. Multiverso. Ah, é o Homem-Aranha de um outro universo. Pô, aí, vários universos, ó. Ó, Homem-Aranha, aí tem Homem-Aranha preto. Homem-Aranha branco. Homem-Aranha porco. Homem-Aranha Hulk. Homem-Aranha amarelo. Homem-Aranha com xereca. Homem-Aranha preto. Homem-Aranha de cabeça pra baixo. Homem-Aranha saco de pão. Homem-Aranha moto. Homem-Aranha com braço. Homem-Aranha africano. Homem-Aranha galáxia. Homem-Aranha Robin. Homem-Aranha preto e branco. Homem-Aranha punk. Por que não pode ter Homem-Aranha que dá o cu? Qual o problema? Ele ser gay e ficar sendo ele mesmo no mundo. Pô, cara, pelo amor de Deus. Homem-Aranha indiano. Homem-Aranha robô. Homem-Aranha guém. Homem-Aranha octopos. Homem-Aranha 2099. Homem-Aranha moto é sacanagem. Porra. O multiverso, ele já foi criado há bastante tempo. Só que o multiverso virou uma licença pra lacrar. Foi exatamente isso. Eles pegaram a licença do multiverso e falaram, é isso, é aqui, ó. É aqui que a gente entra. E muito inteligente. Muito inteligente, né? Porque não tinha... É a mesma coisa da DC, as terras. É 300 mil terras. Sim. É terra 1, 2, 3, 4... É, 300 mil terras. Não pode ter um gay. Um. E a partir daí, você consegue, estrategicamente, inserir a tua ideologia em uma das terras e um dos multiversos. E olha só como a matéria traz, que por muita coincidência, atinge, mostra pra gente as três camadas, as três camadas, os três grupos de minoria com maior força no movimento identitário progressista que são. Presta atenção aqui, ó. O multiverso é vasto e infinito. E isso abre a possibilidade para a imaginação ir longe. É a imaginação, não é a panfletagem. É, a imaginação vai longe. Aí ele coloca aqui, presta atenção. Gwen, aranha, é Spider Gwen, Miles Morales surgiram desta maneira, variantes do Homem-Aranha em outras realidades alternativas diferentes. E agora a Marvel vai apresentar a versão gay do herói. Vejam os três exemplos. Spider Gwen, Miles Morales e agora o Homem-Aranha é gay. Moleque, você é muito piso. Pô, quando tu fala em voz alta, é muito piso. É muito piso. Gwen, Miles Morales e Homem-Aranha é gay. Caralho, vai tomar no c... O nome do cara é Homem-Aranha é gay, tá ligado? Caralho. Como é que é Homem-Aranha? Homem-Aranha é gay no aranha-versa. No gay-versa. Então eu tenho mulheres, feminismo, eu tenho... Negros. O Black Nothing Else Matters. Ui? E agora eu tenho o LGBTQIA. Completou o álbum. Então eu tenho a trinca, eu tenho a trinca que rege o movimento. Perfeito. Olha só que interessante. Meu filho, tem super-heróis gays antes... Vocês sabem disso. Tem super-heróis gays antes de você nascer. O que mais tem? Sempre teve. Sempre teve gay. E olha só, cara. Essa HQ do Homem-Aranha é gay não vai vender porra nenhuma. Tá bom? Já vou dar o spoiler aqui. Essa Homem-Aranha é gay aí não vai vender porra nenhuma. Mas não é sobre vender. Entendeu? É uma história. Tem pessoas que gostam de ler Robocop gay. Tem pessoas que gostam de ler. Não vai vender. Não vai vender mais que o Peter Parker. O Peter Parker é hétero. Comedor de xereco. Né? Playboy. Ainda vai existir. O Marmorales ainda vai existir. O super-herói ainda vai existir. É uma realidade. É uma realidade só que o Homem-Aranha, ele escuta o Mano Del Rey. Só isso. Não vai vender. E vocês estão divulgando ainda. Tem isso. Estão divulgando ainda. Então, assim, vai ter Homem-Aranha pra todo mundo. O bom do multiverso é isso. Pô, tem o gay. Tem o porco. Tem a moto. Homem-Aranha moto. Homem-Aranha babu. Homem-Aranha cenoura. Homem-Aranha chabuga. Tem vários. Tem vários pra escolher. Homem-Aranha cavalo. Tem vários. Homem-Aranha calvo. Tem vários. É, porque é muito interessante, né? Você chegar e falar assim, olha, eu vou fazer uma HQ da linhagem. Só que eu vou... Vai ser uma linhagem de outro universo. É o desenho livre. É o papel em branco. Você pega o universo estabelecido daquele herói e você cria ali com a base que tem o herói. Você cria um outro universo, mas você mantém o Homem-Aranha. É. Pô, ali, por mais que seja essa coisa horrorosa desse tecelão de teia aí... É muito feio esse nome. É o nome que é feio, sim. Confia. Você tem ali o uniforme, é o Homem-Aranha. É. Por mais ridículo que seja... Tá manchando a imagem do Homem-Aranha. E o rosto é do Homem-Aranha, filhão. A base é o Homem-Aranha. Mas essa desculpa, tem gente que cai. Que é igual o que a gente fala aqui do Superman bissexual. Do Jonathan Kent. O pessoal fala, não... É o filho dele. É o filho dele, gente. Não é ele. Só que o cara tá com a roupa do Superman. Ele não consegue ter a sagacidade. Olha o crime. Que crime! E se uma criança olha, ela fala, é o Homem-Aranha. É o Superman. Exatamente. Então esse é o negócio. Esse é o negócio, entendeu? Aí. E aqui... Não, não, mas é outro personagem. É outro personagem. É, não fiquem bravos. Não é o Peter Parker. Ah... É a mesma desculpinha do Jonathan Kent, meu. Você tá fazendo uma apropriação cultural pra lacrar. Sim. Você tá se apropiando do nome. Por que não cria o tecelão de teia? O tecelão de teia sem a utilização do Homem-Aranha. Por que não? Né? Sem utilizar a variante. Poxa, meu. Só que... Poxa, meu. Aquela coisa. Vamos deixar a audiência responder. Isso é uma... Olha, esse vai ser um flopasso, hein? É, mas eu não digo nada daqui a pouco. Pior que vai. O tecelão de teia tá aparecendo em X-Men, em Vingadores. É, eu não digo nada. Até no Aranha Verso. Exatamente. Até no Aranha Verso. Porque no Aranha Verso a gente tem a Spider-Gwen, já temos o Miles Morales. Então, é bem... Esse Miles que eu... A gente sabe que existe aqui, claramente, um ativismo identitário. Esse Miles que me pega. É o que o cara dá o exemplo, né? A pessoa, ela fala, olha, temos esse, esse e esse. Tudo o que acontece, né? Porque nós vemos os personagens masculinos se tornando mulheres. E também a mudança... Da etnia. É, exatamente. E aí tem a sexualidade nesse aqui. Ou seja, é o pacote... É a trinca da mudança perfeita. Sim. Por que que não fazem um Homem-Aranha militar? É. Entendeu? Eu quero ver um Homem-Aranha militar. Militão de teia. Faz aí, pô. Eu quero ver um Homem-Aranha policial. É. Que fetiche é esse, paizão? Que fetiche é esse, paizão? Que tesão é esse? Que fetiche é esse? Pô, tá me dando muita vergonha, mano. Ué, mas no quadrinho é assim. É. Ué, mas isso não é coisa de mulher? Eu quero ver o Dr. Octopus chegando na ponte assim. Peter Parker! Aí o Homem-Aranha... Oh, meu Deus! Dr. Octavius! Vamos, Peter! Aí ele vai... Aí pega o Peter. São oito tentáculos, né? Aí bota o Peter assim. Aí bota os dois assim. Oh, Otavius! Aí ele vai tirar a roupa assim. Homem-Aranha gostoso. Aí, ai, para! Aí com os tentáculos, ele vai segurando e vai lá, pô. E lá, pô, lá, pô. Ai, Homem-Aranha! Ai! O que é isso? O que é isso? Isso! O quadrinho é o que mais está impregnado disso. Exatamente. O quadrinho, ele é a base disso aqui. É a base porque é mais barato. Isso! E assim, eu quero ver as adaptações. Porque acho que só nesse ano que vai fazer dois anos que temos a linhagem daqui a pouco. O que foi feito de quadrinho por conta dessa questão da militância? Do identitarismo Um homem-areia comendo um homem-aranha Deixando a bunda dele a milanesa Ah, mano, peraí E essa questão de rótulo, né Vamos ver os comentários Ah, tem um ano isso Agora que eu vi, tem um ano essa porra Eu achei que era de agora Como eu disse anteriormente Sou gay e tenho vergonha desses grupos Essas pessoas não me representam A única arma que temos é não consumir esse lixo Caralho Esse homem-aranha Estilista, já tem o sexteto Esse lixo dele, fora de moda O oitentista, mega nerdola Caralho